Olá pessoal, aqui quem fala é o Virgílio, eu espero que vocês estejam todas e todos bem. E na aula de hoje a gente vai fazer uma recapitulação dos processos até aqui. Esse aqui é o meu resultado até agora do Sonic com os procedimentos que eu expliquei na aula passada. São vários procedimentos que levam um tempo razoável para serem feitos, por isso eu não fiz o time-lapse, mas eu vou, nesse vídeo, tirar algumas dúvidas que eu tenho acompanhado no fórum da disciplina. Então, eu tenho visto algumas perguntas e acho que pode ser importante eu respondê-las aqui, também aqui, não só no fórum, porque pode ser a dúvida de mais pessoas. Essas dúvidas são relacionadas tanto aos processos anteriores, lá de retopologia e modelagem, quanto à pintura. Então, eu vou demonstrar essas dúvidas aqui e também a recapitulação vai servir para eu mostrar, de maneira retrospectiva, como eu cheguei nesse resultado aqui. Então, de certa forma, o conteúdo vai ser muito semelhante ao da aula passada, tá? Só que, enquanto na aula passada eu falava de maneira prospectiva, né, sobre o que eu iria fazer, aqui eu vou falar de maneira retrospectiva, sobre o que eu fiz e demonstrar no Sonic, né, as atividades que eu executei. Mas, então, vamos começar pelas dúvidas. Eu já percebi uma dúvida razoavelmente comum que acontece, que eu vou demonstrar o problema primeiro aqui para a gente ver. Então, eu vou selecionar algumas faces aleatoriamente e vou fazer uma inversão de normais aqui para a gente ver. Olha só, pode ser que, inclusive, o problema pode aparecer maior para alguns de vocês, tá? Mas existem alguns casos, eu vou, inclusive, ligar aqui a subdivisão na Viewport e o Screencast Keys, vou deixar ele ligado, vocês podem perceber que, em alguns momentos, as malhas de vocês, na hora de fazer a retopologia, podem ficar com umas linhas estranhas. Às vezes, essas linhas, inclusive, são bem escuras e a gente não sabe o que pode ter acontecido. Esse problema ocorre, geralmente, por conta de erro nas normais. E o que são as normais? As normais são vetores calculados a partir das faces dos nossos objetos. São vetores perpendiculares a essas faces. Então, se eu vier aqui na visualização... Opa, desculpa, é aqui. Se eu vier na seção Viewport Overlays, que mostra todos os objetos que podem ser visualizados na janela 3D, nós temos aqui embaixo a opção Normals, que são as normais. Nós temos as normais de vértices, arestas e faces. Aqui, os que causam esses problemas são, geralmente, as normais de faces. A gente pode regular aqui o tamanho dessas normais, para que a gente consiga vê-las melhor. E perceba, então, aqui o que está acontecendo. Nós temos, para algumas faces, esses vetores aqui sendo apontados para fora da malha do Sonic. Entretanto, para alguns deles, essas faces aqui estão apontando para dentro. Isso porque no Blender, em programas de 3D digital, as faces são bidimensionais e, portanto, elas apontam para um lugar. Elas têm uma parte da frente e uma parte de trás. Aqui, na hora de fazer retopologia, por algum motivo, pode ocorrer que as faces de vocês fiquem com as normais inconsistentes. Então, quando ocorre isso, a gente tem aqui um conjunto de faces com as normais apontando para fora. E esse conjunto aqui, apontando para dentro, se eu pressionar Z e olhar em modo raio X aqui, a gente até consegue ver que essas normais aqui vão apontar para dentro da malha. Talvez desligar o raio X e olhar aqui dentro da malha mesmo. A gente vai conseguir ver melhor o resultado. Ou não, né? Está muito pequenininho. Exatamente aqui, estou olhando aqui dentro da malha agora, estou dentro da malha do Sonic e a gente vê essas faces aqui com as normais dentro, apontando para dentro aqui do Sonic. Outra maneira de fazer isso é via Alt B. Eu clico aqui e faço um recorte que eu consigo ver isso aqui por dentro. Mas então, para a gente corrigir esse problema, o que a gente deve fazer é, a gente seleciona tudo e depois a gente ou vem aqui do menu Mesh, Normals e recalcular para fora, ou a gente pressiona o atalho Shift N. Shift N vai tentar fazer então com que todas essas normais apontem para fora e isso deve acabar com o problema. Certo? Outra coisa é o seguinte, é útil no processo de trabalho da gente. À medida que a gente for aplicar modificadores, por exemplo, vale a pena a gente duplicar o nosso objeto para ter um backup. Então, a gente tinha, por exemplo, o modificador Mirror aqui que a gente aplicou. Uma coisa útil a se fazer é, antes de aplicar, a gente pressiona Shift D no objeto e move ele, por exemplo, para uma nova collection chamada Backup. Daí, quando a gente fica satisfeito, a gente tem essa malha de backup aqui e na nossa malha atual, a gente vai lá e aplica o modificador Mirror, por exemplo. Caso alguma coisa dê errado, a gente sempre tem para onde voltar. Então, isso é uma boa prática. Inclusive, foi o Pedro também, o nosso monitor, que comentou isso lá no fórum. Eu achei que vale a pena trazer isso para o vídeo, para mais pessoas poderem ver. Uma outra coisa útil também é o seguinte, já percebi também problemas com níveis de subdivisão muito altos na hora de fazer a retopologia. Eu vou desligar aqui as normais, eu só clico aqui para deixar de vê-las. E vamos supor que a gente aplicou aqui o modificador Subdivision Surface e agora a gente tem um número muito grande de faces e vértices aqui para lidar. Fica difícil a gente modelar um personagem quando ele começa a ter uma resolução muito grande. Só que eu já apliquei o modificador e não tenho backup. Como que eu resolvo? A gente pode usar uma ferramenta muito útil aqui do Blender. Se a gente for lá no menu Edges, que pode ser tanto aqui em cima quanto Ctrl E, essa opção aqui chamada Unsubdivide, ele vai então refazer a nossa divisão anterior. Olha só, por padrão, os dois níveis de subdivisão são capazes de devolver aqui o nível de subdivisão que a gente tinha aplicado. Mas a gente pode mexer nesse valor aqui. Isso aqui vai tender então a reduzir o número de vértices da nossa malha. Então, duas iterações aqui serão suficientes para eu voltar o meu Sonic para o estágio que tinha aqui antes de aplicar o Subdivision Surface. Então, agora se eu ligar o Subdivision Surface, eu tenho novamente a mesma malha que eu já tinha. Deixa eu até tirar aqui esse aqui. Então, eu consigo voltar para um estágio em que é possível editar melhor aqui essas malhas lá com Unsubdivide. Certo? Então, isso aqui é uma outra coisa boa para a gente lembrar. Deixa eu fazer uns Ctrl Z aqui. Porque eu já tenho muita coisa feita, então... Deixa eu, inclusive, reverter o meu arquivo. Eu já volto para a versão original. Ótimo. Então, voltando aqui para a minha versão de layout. Outra dúvida que a gente teve é sobre como criar roupas e outros objetos a partir de um modelo básico. Aqui no meu caso, do Sonic, o Sonic não veste roupas, né? Mas a gente pode ter algumas soluções úteis. Uma delas, se a roupa for ajustada no corpo, a gente pode só criar mesmo uma textura. Mas, se a gente quiser uma outra coisa, nós podemos selecionar regiões aqui da malha do nosso personagem. Aqui é bem selecionando algumas erradas, mas eu vou selecionar algumas partes aqui do nosso personagem. Aqui não vou ter loop, então eu vou selecionar com C. Aqui eu entro no Circle, Select, né? A seleção de círculo. E vou selecionar aqui, eu quero fazer uma bermuda aqui para o Sonic. Então, eu vou selecionar a região que seria essa região da bermuda e eu vou criar um novo objeto. Então, com isso aqui, eu vou pressionar Shift-D aqui no Edit Mode, que eu crio, olha só, uma cópia dessa malha. Só que, além de criar essa cópia, eu não vou movê-la para lugar nenhum. Eu só vou pressionar Esc e ela vai ficar aqui sobreposta à malha original. Só que agora eu vou criar, eu vou pegar essa seleção e vou transformar em um novo arquivo. Então, eu vou pressionar P, que é o atalho de separar. Então, eu posso separar a seleção. E ao fazer isso, o Blender vai criar um novo objeto aqui que eu posso chamá-lo de Sonic Shorts. Então, nós temos aqui um objeto que eu já posso usar, então, a própria topologia do Sonic como ponto de partida para fazer essa modelagem. E agora, a gente pode usar os modificadores para nos ajudar. Então, por exemplo, eu posso criar um modificador Shrink Wrap, para garantir que essa bermuda vai ficar sempre grudada aqui na malha do Sonic. Também posso criar um modificador Solidify. Vou deixá-lo aqui acima do Subdivision Surface. Porque eu posso agora, olha só, ao ajustar aqui a espessura, eu posso garantir que ele está maior aqui que o Sonic. E agora, eu consigo modelar isso aqui, garantindo que sempre estará grudado na malha do Sonic. Então, eu posso selecionar aqui, eu vou selecionar dois para ser o menu de arestas. E eu posso modelar isso aqui melhor, garantindo que vai ficar grudado aqui na malha do Sonic. E eu posso, sei lá, tentar fazer um cinto agora aqui. Então, venho aqui, crio uma malha, seleciono isso aqui, faço uma extrusão com o E. E vou usar um S aqui, por exemplo. O Shrink Wrap está ativo aqui, né? Então, talvez, o que eu preciso aqui, agora que eu tenho isso aqui, eu dou um Shift D mesmo, para duplicar essa malha. Um outro P para separar essa seleção. E agora, isso aqui, eu vou transformar no cinto. Eu venho aqui e uso uma outra espessura para esse Solidify. E assim por diante, a gente vai conseguir moldar essas formas aqui, para ficarem alinhadas aqui ao corpo do Sonic. Então, a gente consegue fazer isso aqui, depois que a gente estiver satisfeito, basta a gente aplicar, por exemplo, o Shrink Wrap. E depois, a gente vai rigar tudo isso, para que fique alinhado corretamente ao corpo do Sonic. Então, essa aqui é uma abordagem para a gente fazer roupas. Tá certo? Outra coisa, a gente também tem a opção, caso ocorra, da gente ter um número de loops muito grandes, e que o Unsubdivide, ele não seja suficiente, a gente pode excluir alguns loops. Então, eu posso selecionar alguns loops aqui, clicando com Alt. Vou pressionar X para apagar, e vejam que a gente tem essa opção aqui embaixo, de apagar os loops. Isso aqui, então, é uma outra opção útil para a gente reduzir a resolução de uma malha que pode estar muito cheia de vértices. Então, não é necessário sempre a gente desfazer tudo do começo e refazer o processo, tá? A gente pode corrigir muitas dessas coisas. Um outro problema, que eu já percebi também ocorrendo, é sobre o uso do Mirror, tá? Às vezes, o espelhamento não ocorre corretamente, então eu vou tentar selecionar metade do meu Sonic aqui. Se eu selecionar um para a seleção de vértices, vou tentar selecionar até a metade aqui, vou apagar esses vértices. Tá, vamos supor que está legal isso aqui. E quando eu ligar, então, o modificador... Modificador Mirror, a gente vai ter lá o Sonic espelhado, tudo certo. Só que, às vezes, na hora da gente juntar, lá na etapa de escultura, o centro não vai ficar alinhado. Então, daí, eu vou simular esse problema aqui. Olha só, eu tenho aqui uma modelagem em que o meu Sonic, por mais que eu tente corrigi-lo, ele está funcionando mais ou menos. Acontece que ele está com o centro dele muito deslocado. Então, a gente vai precisar devolver o centro da seleção, a origem do objeto, para o que seria o centro do objeto mesmo. Então, eu vou, para facilitar a nossa visualização, eu vou desligar essa visualização e vou tentar selecionar um ponto que eu saiba que é central aqui do Sonic. Então, eu sei que esse vértice aqui, ele está exatamente na metade dele. Então, eu seleciono esse vértice, Shift-S, cursor para seleção. E agora, eu vou lá no Object Mode, no objeto, eu vou definir a origem para o cursor 3D. Agora, esse ponto laranja vai ficar centralizado aqui. E quando eu ligar o espelhamento novamente, a gente vai ver que o Sonic vai estar corretamente espelhado. Mais uma coisa, é relacionado ao processo de pintura. Então, eu vou reabrir o meu arquivo aqui, para a gente ver o trabalho que a gente fez sobre o Sonic. Vou na seção Layout, vou ligar aqui a pré-visualização. Porque, vou demonstrar a parte do processo. Aqui, no Sonic, nós temos então, ao selecionar o objeto, eu vou entrar no Edit Mode. Vocês devem se lembrar que eu falei sobre a criação dos seams, que são os cortes na malha, para que a gente consiga abrir essa malha do Sonic. Então, aqui na seção de edição UV, quando eu seleciono o Sonic, eu posso selecionar aqui uma das imagens que eu criei. Eu vim aqui no menu Imagem, criei uma nova imagem. Vou pegar o corpo do Sonic, por exemplo. E, essa região do corpo do Sonic, que eu vou selecionar, a gente vai ver aqui, estou no modo de seleção de faces. Ao pressionar L, ele vai selecionar o que está ligado. E, uma coisa que é especial do modo de seleção de faces, é que ele vai considerar ligado, mesmo que a malha seja inteiriça, ele vai respeitar os limites desses cortes aqui, que nós fizemos, que eu demonstrei na aula passada, que são os cortes para abrir a malha. São os seams, que a gente vê aqui no menu Edge, Mark, Sim. Ctrl E, Mark, Sim. Então, a gente seleciona a região onde a gente pretende fazer esse corte, para abrir a malha. E, uma vez que eu selecionei o corpo, por exemplo, eu fiz uma opção de fazer dois mapas UV diferentes. Um para a cabeça e um para o corpo, de modo que eu consiga explorar melhor aqui os espaços das imagens. E, é útil falar o seguinte, que, para alguns objetos, esses recortes aqui podem até não ser relevantes. A gente fazer esse corte para abrir a malha, que o que eu fiz aqui foi selecionar, então, a parte do corpo, já com esses cortes, vejam que eu vou inverter a minha seleção, só para a gente ver melhor. Vou pressionar H para ocultar a cabeça do Sonic. Então, eu fiz cortes aqui, longitudinalmente no corpo dele. Separei também as mãos. Então, se a gente olhar aqui, aqui dentro, eu selecionei aqui esse loop, que liga o braço à luva. Pressionei Ctrl E e Mark Sim. Eu posso limpar o Sim ao selecionar Clear Sim. Então, a gente vê que ele não vai ficar mais laranjado. Então, seleciono novamente, Ctrl E, Mark Sim e a gente vê que ele volta a ficar laranjado. Eu fiz dois cortes nas luvas, então, para a gente ter a parte de cima e a parte de baixo das luvas. Eu fiz um corte longitudinal no corpo, para a gente ter a parte da frente e a de trás. Fiz cortes aqui também, nesses espinhos dele, para que eles sejam abertos. E separei também a sola do sapato, o sapato e as meias. De forma que, quando eu seleciono o corpo dele como um todo, pressiono A e venho aqui em U e Unwrap, eu tenho esse resultado que já está aqui. Então, o Blender, ele separou, para mim, as regiões da malha. Nós temos aqui a frente do corpo do Sonic, a parte de trás, os sapatos, as meias, as luvas, a parte de cima e a parte de baixo das luvas. E eu separei dois mapas UV. Lembrando que aqui, então, na aba Object Data, nós temos UV Maps. A gente pode criar vários mapas UV. Eu criei um para o corpo e criei um para a cabeça. Eu fiz a mesma coisa, se eu clicar aqui, a gente vai ver, eu vou pressionar Alt H e vou selecionar apenas a cabeça. 3 para selecionar a face, L para selecionar a cabeça, eu vou inverter a seleção e ocultar o corpo. Agora, aqui no mapa UV da cabeça, eu também fiz cortes. Eu separei as orelhas, fiz cortes aqui no pescoço e nos espinhos e na boca, para separar a parte interna da boca e da parte externa. E eu criei um novo arquivo, chamado Sonic Cabeça. E quando eu venho aqui agora, pressiono o Unwrap, ele vai desembalar essa cabeça do Sonic em uma outra imagem específica. Eu criei duas imagens, vocês podem fazer uma imagem, tá? Nenhum desses processos que eu estou mostrando aqui são obrigatórios. Cada um vai depender do personagem de vocês. Tá? Então, eu fiz essa abertura aqui, porque agora, ao fazer a abertura, eu posso vir na modalidade Texture Paint. E para fazer a pintura de textura, o que eu fiz foi, primeiro, eu criei o material. Então, eu tenho lá pelos cabeça. E eu criei um material simples, eu vou tirar essa primeira parte aqui. Ele é um material comum, em que eu liguei aqui, ó, via Ctrl T, ou manualmente também vale. Primeiro, eu liguei aqui uma imagem, então, Shift A, Texture, Image Texture, é isso aqui. E eu carreguei a imagem que eu criei, o Sonic Cabeça. Vou até desfazer isso aqui para a gente ver. Eu ligo o Sonic Cabeça. Aqui a gente vai ver que o mapa vai estar errado, é porque eu preciso explicar qual mapa que eu quero usar. Aqui, por enquanto, essa máquina fotográfica indica que é esse mapa do corpo que está sendo usado para a cabeça. Por isso que ele fica desalinhado. Então, eu preciso dizer qual mapa UV vai ser usado para a imagem da cabeça. Então, Shift A, venho aqui, Entrada, Mapa UV, e eu vou escolher aqui o mapa da cabeça. E, Vector Mapping, para fazer o mapeamento da textura. Quando eu faço isso, ele já volta ao mapeamento correto. Então, a imagem da cabeça usa o mapa UV da cabeça para definir as cores do shader desse material que eu chamei de cabeça. Agora que eu tenho esse material criado, já com uma imagem, que ela pode ser uma imagem qualquer, eu vou apagar essa imagem e vou criar uma imagem nova. Ele criou uma imagem preta aqui. Quando eu venho na modalidade Texture Paint, a gente vai ver, então, que essa cabeça aqui está toda preta. E eu posso usar aquelas cores que eu já tinha selecionado. Eu vou usar aqui o meu balde de tinta para pintar ele inteiro. Opa, ele está com Color Dodge. Vou colocar Mix. Agora sim. Ele vai preencher a cor correta. E eu posso escolher cores diferentes. Então, eu venho aqui na minha cor. Posso pressionar S para fazer o sample de uma cor qualquer. E vou pegar uma cor mais escura. Vou reduzir a força. Reduzir o tamanho do meu pincel. E vou tentar fazer... várias pinturas aqui. Então, isso aqui foi o que eu fiz para a cabeça do Sonic. Vou pegar, reduzir a força, o tamanho aqui. e fui pintando até chegar naquele resultado. Então, é por isso que eu não fiz um time lapse. Porque é um trabalho bastante lento. Pode demorar algumas horas para a gente chegar no resultado. E eu fiz isso para pintar, então, os espinhos, a parte da boca, o nariz e os olhos que a gente vai ver também logo em seguida. Para algumas outras regiões, eu vou, inclusive, devolver aqui a minha imagem original. Aqui a cabeça. Ele vai só repintar aqui. Para o corpo, por exemplo, eu vou selecionar aqui o material do corpo. Para o modo Texture Paint. Vou selecionar agora o mapa do corpo. Vou vir aqui. Vou pressionar Alt H, que eu quero selecionar só o corpo. E percebam que, quando eu tenho essa opção ligada aqui, eu vou pintar apenas o que está selecionado lá no Edit Mode. Isso é útil para a gente não pintar coisas indevidas. Então, se eu quiser pintar apenas o corpo, eu seleciono aqui. E eu posso vir agora e pintar sobre o corpo. Ou então, eu venho aqui e vou selecionar agora as luvas. E para as luvas, eu fiz o seguinte. Isso aqui faz parte da mesma textura. A gente pode escolher, então, aqui uma textura, que eu posso... Eu já tenho uma criada aqui. Mas eu posso, então, criá-la novamente. Eu posso criar uma textura. Venho aqui na aba de texturas. Eu abro uma imagem que eu já tenho carregada, que é uma imagem de tecido. E vou usar ela no modo Stencil. que agora, eu colocando uma cor branca aqui, eu vou conseguir pintar corretamente. Então, agora, se eu venho aqui, vou, inclusive, usar o Alt B para pintar só sobre as mãos. Deixa eu voltar aqui, Alt B. Tem essa visão aqui, ele não está funcionando corretamente. Ah, tá, é que eu estou na visão sozinho aqui. Tá. Mas, então, voltando, eu posso entrar aqui no modo de pintura de textura, estou com o modo Stencil ativado. E com a cor branca, agora, se eu usá-la aqui e passar sobre a imagem, vocês podem ver que eu crio aqui. Tem que colocar a cor branca. Perdeu de alguma forma, então, eu venho aqui, vou colocar novamente a cor branca. Se eu pintar de branco aqui, a gente vai ver que a textura, ela vai ficar 100% aquilo que é a minha referência. E eu posso, então, girar o meu arquivo, clicar com o botão direito para arrastar a imagem e pintar em outras regiões até eu ter um resultado de textura que eu desejo. E por cima disso aqui, eu posso, depois, então, tirar a textura do meu pincel, pressionar S para pegar alguma cor ou selecionar a cor corretamente aqui. Vou reduzir a intensidade e eu vou pintar aqui até suavizar as minhas cores. Então, assim como em 2D digital, eu posso fazer um sample de uma cor intermediária. Então, eu passo com a baixa opacidade e pego uma cor intermediária aqui e vou suavizando essas cores até chegar num resultado que me agrade. Foi a mesma coisa que eu fiz aqui, por exemplo, para os sapatos, para a meia, para a fivela. Então, eu fui selecionando cada uma dessas regiões aqui e depois de selecionadas, eu pintei elas individualmente. Ao pintar essas imagens, a gente vai chegar num momento aqui em que essas imagens estarão aqui na janela do tipo Image Editor, a gente pode vir e pedir para salvar a imagem porque agora a gente pode, inclusive, abrir essas imagens no Krita. Então, isso aqui é útil, por exemplo, para o caso dos olhos. As ferramentas de pintura do Blender, apesar de serem boas, elas não são perfeitas. Então, às vezes, um programa de pintura digital como o Krita pode ser útil para a gente fazer uma melhor pintura das texturas. Então, a gente faz uma marcação aqui no Blender e exporta os elementos. Então, por exemplo, aqui para os olhos, que é aquele objeto que eu criei, eu selecionei aqui uma imagem que eu criei, vou criar uma imagem nova, olhos, teste, .png e eu vou fazer o seguinte. Primeiro, então, eu vou entrar no Edit Mode aqui dos olhos e vou pressionar U e, olha só, como eu estou vendo aqui de frente, em vez de fazer um wrap, eu posso colocar projetar a partir da vista, que daí, eu vou usar essa imagem aqui corretamente do jeito que eu desejo. Eu vou criar um shader para ela lá, eu já tenho aqui, eu vou pegar aquele olhos test que eu acabei de criar. Então, aqui no modo Texture Paint, a gente já vai ver que esse mapeamento UV ocorreu. Vou ver no modo edição UV, vou pegar olhos test aqui e vou agora, já que é a minha visão frontal, eu vou aumentar isso aqui para ocupar um espaço na imagem e vou chegar no modo de pintura de textura. A primeira coisa que eu vou fazer é pintar de branco isso aqui. Então, esse olho preto não me agrada, eu chego aqui, vou pegar em 100% de força, vou pintar os olhos de branco e agora, eu vou pegar aquela cor verde e vou fazer uma marcação. então, eu venho aqui e vou tentar deixar a marcação dos olhos no lugar onde eu acredito que eles devam ficar. Então, eu vou colocar em 100%, pegar a cor verde e vou desenhar aqui onde eu acho que esses olhos devam ficar. agora, então, eu vou pegar essa imagem, vou salvar e vou abrir ela no Krita. Então, olhos test está aqui, eu vou lá no Krita, abro a minha imagem chamada olhos test e eu vou pintar essa imagem para ficar aqui como essa da referência. Eu cheguei aqui com ferramentas de pintura melhores e eu pintei os olhos dele. E, por fim, eu volto aqui no Blender e eu abro essa imagem, eu posso pedir, uma vez que eu salvar, eu posso só pedir para recarregar. No caso, as imagens são a imagem essa aqui. e daí eu passo a ter os olhos mapeados dessa forma aqui. Então, a gente pode usar o Blender para fazer uma pintura intermediária para, em seguida, partir para a finalização em um outro programa como o Krita ou o Gimp ou o Photoshop. Está certo? Então, agora, gente, eu vou encerrar a aula de hoje. ela foi dedicada para a gente tirar algumas dúvidas sobre o processo. Então, vocês vão ter mais aí alguns dias até a terça-feira que vem que será a nossa próxima aula e eu vou trazer assuntos novos. Está certo, pessoal? Então, caso haja mais alguma outra dúvida, por favor, me escrevam e a gente vai continuar a conversar até lá. Na próxima aula, a gente vai avançar então na criação do personagem para ver outros recursos que a gente vai poder criar para poder movimentá-lo e animá-lo como para finalizar o projeto. Está certo? Então, obrigado, pessoal e até a próxima aula. e aí e aí e aí